A comunidade da Mina Brejuí celebrou neste domingo a Missa Solene de Encerramento da Festa de Santa Tereza d'Ávila, padroeira local. O evento religioso, que já faz parte do calendário anual da região, contou com a presença de centenas de fiéis na Capela da Mina, em uma demonstração de fé e devoção. Presidida pelo Padre Cláudio, a Missa Solene foi marcada por cânticos e reflexões. A programação religiosa que antecedeu a missa contou com novenas e a participação ativa de grupos de oração e movimentos da igreja. Todos reunidos para celebrar a padroeira, que tem forte ligação com a história da Mina Brejuí. A avaliação Ana Paula das melhores, bem participativa em tudo. A começar da cavalgada que foi transferida de uma data para outra e graças a Deus deu tudo certo. A terça-feira que foi o dia de Santa Tereza, antes de começar o trido, mas antes a gente começou em agosto. Foram 13 caminhadas, 13 visitas com Santa Tereza, 13 peregrinações. Foi muito bem aceito onde a gente esteve, evangelizando, pregando sobre a oração. Então, tudo é graça, tudo é bênção. E hoje nós estamos finalizando com um trido maravilhoso, quinta, sexta e sábado, 17, 18, 19. E hoje a gente encerrando com a missa solene aqui na igreja de Santa Tereza. Então, a avaliação foi das melhores. Dentro daquilo que o Papa está pedindo, o ano da oração, nos preparando para o ano jubilado de 2005. E assim as igrejas da Diocese de Caicó, evangelizando nesse sentido para que nós possamos ter discípulos e missionários para a grande Mestre. Hoje, encerrando essa festa com o Dia Municipal Mundial da Missão. Então, a gente fica agradecido a Deus pelo êxito dessa festa.